E hoje a noite é nossa E hoje a noite promete E vem dançar o meu piseiro Som de paredão E as vezes eu sentar pro chefe E vem cair no desmonteiro E hoje a noite é nossa E hoje a noite promete Vem dançar o meu piseiro Som de paredão E as vezes eu sentar pro chefe E vem cair no desmonteiro Aumenta o som aí que hoje a parra é sem limite Tem virote de uísque Nós bota pra girar O paredão é o meu talo Morena, som de cavalo Não quero nem saber Hoje eu vou desmonteiro E hoje a noite é nossa E hoje a noite promete Vem dançar o meu piseiro Som de paredão E as vezes eu sentar pro chefe E vem cair no desmonteiro E hoje a noite é nossa E hoje a noite promete Vem dançar o meu piseiro Som de paredão E as vezes eu sentar pro chefe E vem cair no desmonteiro Aumenta o som aí que hoje a parra é sem limite Tem virote de uísque Nós bota pra girar O paredão é o meu talo Morena, som de cavalo Não quero nem saber Hoje eu vou desmonteiro Fala, 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 f Chamei a novinha pra dançar piseiro Aumento o parede do que o povo tá querendo Eu chamo a Naka Taka, chamo o talento Essa novinha é malvada em me fazer o movimento Chamei a novinha pra dançar piseiro Aumento o parede do que o povo tá querendo Eu chamo a Naka Taka, chamo o talento Essa novinha é malvada em me fazer o movimento Pra, 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 pra Munda pra lá, Munda pra cá Eu disse pra, 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 pra Tô ficando pirado vendo ela revelar Pra, 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 pra Munda pra lá, Munda pra cá Eu disse pra, 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 pra Tô ficando pirado vendo ela revelar Chamei a novinha pra dançar piseiro Aumento o parede do que o povo tá querendo Eu chamo a Naka Taka, chamo o talento Essa novinha é malvada em me fazer o movimento Chamei a novinha pra dançar piseiro Aumento o parede do que o povo tá querendo Eu chamo a Naka Taka, chamo o talento Essa novinha é malvada em me fazer o movimento Pra, 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 pra Munda pra lá, Munda pra cá Pra, 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 pra Tô ficando pirado vendo ela revelar Pra, 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 pra Munda pra lá, Munda pra cá Eu disse pra, 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 pra Tô ficando pirado vendo ela revelar Raza gordinho, velho Ai, bebê, essa novinha tem, tem Viva no Aquitnet, nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha, ela morava na minha rua Ela andava de busão, do nada venceu na vida E o povo comenta, trabalha com o que essa novinha? Agora tem carro de luz e o celular da maçã Ai, meu Deus, essa novinha tem homem fãs Pria e um vez pra Paris, o outro pra me esfertar Ai, meu Deus, essa novinha tem homem fãs Tcharam, 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 tcharam Vivia no Aquitnet, nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha, ela morava na minha rua Ela andava de busão, tudo nada venceu na vida E o povo comenta, trabalha com o que essa novinha Agora tem carro de luz e o celular da nação Ai meu Deus, a Priscilinha tem hora e faz E a Jumbo é pra Paris, o outro pra Amistadão Ai meu Deus, a Priscilinha tem hora e faz Tcharam, 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 tcharam Ai meu Deus, tem hora, chama, chama, chama e vem Quem me respeita?